Ainda hoje vou embora Bem longe pra não mais te ver Não levo nada na partida Pois eu não desejo lembrar de você Mas vou deixar como lembrança O símbolo do nosso amor O arnel que foi a esperança Da felicidade que um dia acabou Guarde esse anel, meu bem E use com satisfação É um troféu por ter Destruindo a nossa união Guarde esse anel, meu bem E use com satisfação É um troféu por ter Destruindo a nossa união Amaral TV A sua vida e aos seus carinhos Eu não deixei Amaral TV A qualidade que você vê Tem o seu olhar Tem o seu olhar Pra ninguém ver você mentir Porque o anel é testemunha Guarde esse anel, meu bem E use com satisfação É um troféu por ter Muito boa noite São Paulo Muito boa noite Brasil Muito boa noite mundo Está começando mais uma edição do seu, do meu, do nosso programa É o nosso sono vinil na TV E desejar o meu boa noite mais do que especial A todos vocês de casa Que nos dão essa grande audiência em toda parte do Brasil Sempre acompanhando o nosso programa Sempre nos trazendo essa alegria E sempre nos dando essa grande audiência em todo o Brasil O meu muito obrigado a você Que está nesse momento na frente da tela Acompanhando o nosso programa O meu muito obrigado a você do norte e do nordeste A você do sul, do centro-oeste Que está ligadinho no nosso programa aqui pela Amaral TV www.amaraltv.com.br Acompanhando o nosso programa Beijo no seu coração Eita, manda um abraço especial aqui Antes da gente começar o nosso desfile de canções O nosso desfile da boa música O desfile do nosso programa Onde passa grandes artistas Antes da gente começar o programa Eu gostaria de mandar o meu abraço mais do que especial A galera boa que está acompanhando o nosso programa Lá no Rio Grande do Sul Alô meu amigo Francisco de Paula Grande cantor Um abração do Hugo Tupan pra você Também lá em Goiânia Goiás Pra aquela região maravilhosa Nosso querido amigo Rony Cardoso Grande cantor Um abraço do Hugo Tupan pra você E também lá em Macapá Alô Macapá Terra que eu aprendi a amar Até rimou Oh coisa boa Macapá Terra que eu aprendi a amar Mandar um beijo especial meu amor Miriam Fonseca Beijo pra você Pra o Henry Patrick Que está sempre acompanhando o nosso programa Beijão no coração E a toda a galera maravilhosa Pro Patrick Também pra Roberta Pra Giovana E a galera maravilhosa Que está acompanhando o nosso programa Aí em Macapá Beijão pra vocês E começando bem o nosso programa Já vou trazer música bonita pra animar Porque o nosso programa é isso O nosso programa é alegria É boa música É descontração Então já vou trazer essa fera pra cantar Mas depois 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 Eu vou cantar primeiro Eu vou cantar mais uma Né produção Vamos lá cantar mais uma Vamos recordar mais uma Vamos lá Rapaz pobre Antes de recordar Eu sou um rapaz muito pobre Não tenho riqueza pra lhe dar Só tenho meu coração Cheio de amor pra lhe ofertar Sei que seus pais não combinam Com a nossa união Existe tanta gente maldosa Querendo ver nossa separação Mas eu não desisto Quero você para mim Riqueza não traz felicidade O importante é você gostar de mim Mas eu não desisto Quero você para mim Riqueza não traz felicidade O importante é você gostar de mim Amaral TV A qualidade que você vê Eu sou um rapaz muito pobre Mas tenho muito amor pra lhe dar Não se preocupe querida Que o nosso amor jamais vai terminar Mesmo seus pais não querendo O nosso amor vai continuar Eu te comento que sempre Juntos iremos ficar Mas eu não desisto Quero você para mim Riqueza não traz felicidade O importante é você gostar de mim Mas eu não desisto Quero você para mim Riqueza não traz felicidade Riqueza não traz felicidade O importante é você gostar de mim Mas eu não desisto É bom demais É bom demais Rapaz pobre Essa aí é pra gente recordar E matar a saudade Composição aí do Ted Carlos E do Genival Costa O saudoso Ted Carlos Que o Hugo Tupan também teve o prazer de gravar Essa música belíssima Belíssima, belíssima Que olha Essa aí sinceramente É uma das músicas que eu gosto muito de cantar E uma música muito bonita Bom demais Essa é a verdadeira música popular brasileira Eu costumo dizer A música popular brasileira É a música que eu faço É a música que esse rapaz Que eu vou trazer faz É a música que o meu amigo Léo da Mata faz Enfim A toda a galera maravilhosa Essa é a verdadeira música brasileira Porque as músicas Que o povo da MPB Enfim A maioria deles Dizem Que é música brasileira Eu calculo como MPC Isso eu aprendi com meu grande parceiro Irmão Miro Alves Música popular complicada Que é uma música que você não entende Então a música Ela tem que ser falada Ela tem que ser falada Do cotidiano da pessoa Ela tem que falar do cotidiano Ela tem que falar da vida Ela tem que falar Uma coisa que seja explicada pro povo O que é uma música popular brasileira? É um Odaí José É um Amado Batista É um Reginaldo Rossi É um Hugo Tupão Cigano É um Miro Alves É um Daniel Mar Que vai estar aqui daqui a pouco É o Léo da Mata Essas são as músicas populares brasileiras Que você liga o rádio E você escuta lá Tá lá empregadinha Lá escutando Lá secretária do lar Tá lá escutando As músicas do Odaí José Tá lá o O proprietário do bar da esquina Tá lá escutando Essas são as músicas que vendem disco Essas são as músicas que ainda Vendem disco no Brasil O pessoal fala Acabou a vendagem de disco no Brasil Acabou coisa nenhuma Acabou coisa nenhuma Porque agora tem a modernidade das plataformas E as pessoas vão lá na plataforma E abaixam as músicas Abaixam o CD completo Tá lá É Spotify Dancer Enfim Tem vários tipos de plataforma Suamusica.com Que tá lá A discografia do Hugo Tupã inteirinha Pra quem quiser baixar Desde a época do vinil Tá tudo lá E você baixa de graça E também tem aí Pra você também Tem as plataformas pagas Pra quem quiser baixar os discos mais recentes Tá tudo lá Então você que pensa Que a vendagem E outra E sem também contar Que é a volta do vinil O vinil também de vento Tem poupa vendendo Que nem água Então tem isso A música popular brasileira A verdadeira música do povo Ela só acaba Ela só acaba O dia que o povo falar Não Não vai ter mais ninguém Que vai escutar A verdadeira música brega Como o pessoal do Plim Plim Tá show Mas a realidade É a música romântica do povo E essa que a gente canta É o romantismo brasileiro O romantismo que fala direto Ao coração do povo Que fala direto ao seu coração Então essa é a música popular brasileira Verdadeira Tá bom? Tá explicado? E agora eu vou trazer essa fera Pra cantar bonito pra vocês Perante essa bandeira Que a gente tem que amar Que é a bandeira do Brasil E trazendo música brasileira Com muita alegria No nosso programa Eu trago ele Vem pra cá Daniel Mar Pode aplaudir Oi Como é que tá você Daniel? Tô bem graças a Deus Tô ótimo Rapaz E sempre de uma elegância Que Oh rapaz Sempre chique Eu gosto de me Produzir Sabe o que? Porque Eu sou um cara assim Meio feio né Então Vou ser esse produto Que tá mais bonito ainda Esse Daniel Gente isso é uma figura Isso é uma figura Só quem sabe O que que isso apronta Nos bastidores É eu que tô aqui Que tô vendo Que isso é uma figura Exato Olha a elegância Do cara gente Olha a elegância Olha a elegância Do cara É brincadeira E também É um galã E também Cheio de ouro Rapaz Acho que Esses anéis Que ele tá usando aqui Pra falar a verdade Eu acho que se brincar Ainda é mais caro Do que os meus ainda É esse aqui Eu comprei Esse aqui Custa caro Eu comprei Ainda pra 5 de março Esse bicho é palhaço Rapaz Fala a verdade Você tá cheio de ouro Vamos cantar bonito Daniel Vamos lá É isso aí Vamos lá É só alegria No nosso solo vinil Daniel Mar Cada dia que se passa Mas aumenta o meu amor Estou sofrendo com saudade Louco de amor Daniel Mar O romântico do forró Já perdi tudo pra te esquecer Mas eu não consigo Faz tanto tempo que eu não te vejo Mas eu não esqueço Você me fez acreditando com saudade No amor que sentia por mim Mas mesmo assim Mas mesmo assim você se pôs me deixando tão ruim E cada dia que se passa Mas aumenta o meu amor Estou sofrendo com saudade Estou sofrendo com saudade Estou sofrendo com saudade Louco de amor Louco de amor Louco de amor Lembro da primeira vez Lembro da primeira vez Que ela olhou pra mim Sentia algo renascer Dentro de mim Dentro de mim Já perdi tudo pra te esquecer Mas eu não consigo Faz tanto tempo que eu não te vejo Mas eu não esqueço Você me fez acreditar No amor que sentia por mim Mas mesmo assim você se foi Me deixando tão ruim E cada dia que se passa Mas aumenta o meu amor Estou sofrendo com saudade Louco de amor Louco de amor Lembro da primeira vez Que ela olhou pra mim Sente algo renascer Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim Ui Canta mais uma Daniel Mar no nosso Só no Rio na TV Essa é boa Afasta a mesa, afasta a cadeira e sai dançando Que isso é forró Amaral TV A qualidade que você vê É sempre assim É sempre assim Toda vez que apaixone Eu caio sempre Uma filada Uma filada É sempre assim É sempre assim Toda vez que apaixone Eu caio sempre Uma filada É mozinho pra cá É mozinho vem cá Canto tem o que dá pra notar Que é mais um golpe que eu vou levar Preciso Dar um jeito Não dá Pra viver assim Se não me tira tudo E dá-me porta Pra fora de casa É sempre assim É sempre assim Toda vez que apaixone Eu caio sempre Uma filada É sempre assim É sempre assim Toda vez que apaixone Eu caio sempre Uma filada É sempre assim É sempre assim Toda vez que apaixone Eu caio sempre Uma filada É sempre assim É sempre assim Toda vez que apaixone Eu caio sempre Uma filada Preciso Preciso Dar um jeito Não dá Pra viver assim Se não me tira tudo E dá-me porta Pra fora de casa É sempre assim É sempre assim Toda vez que apaixone Eu caio sempre Uma filada Uma filada É sempre assim É sempre assim Toda vez que apaixone Eu caio sempre Uma filada Perguntei Então pra ela O quanto Gosta de mim Respondeu Dendo risada Assim, 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 assim Perguntei Então pra ela O quanto Gosta de mim Respondeu Dendo risada Assim, 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 assim Assina o cheque Seu panaca É pra já, meu amor É, Daniel Mar Canta mais uma Olá, amigo Se beber não briga Mas se beber Me convida Só não vai cair no cenário Vou quebrar esse palco ainda hoje Cuidado, hein Se tá de cabeça quente Não passa nada Abra a geladeira E tome uma gelada Deixa o carro na garagem Não sai a na estrada Pego só quer ter gasto Mas só faz cagada Se tá de cabeça quente Não passa nada Abra a geladeira E tome uma gelada Deixa o carro na garagem Não sai a na estrada Pego só quer ter razão Mas só faz cagada Até a terceira dose O sujeito se domina Da quarta dose pra lá O cara passa por cima A pancina o vermelho E se houver colisão Se não morrer na batida Vai fugir feito ladrão Se tá de cabeça quente Não passa nada Abra a geladeira E tome uma gelada Deixa o carro na garagem Não sai a na estrada Pego só quer ter razão Mas só faz cagada Tive um amigo que toda vez que bebia Pegava o carro e saia fazendo barbaridade Não era eu Um certo dia Dirigindo embriagado Pelo guarda foi parado Deu a maior confusão Deu uma de valente Tentou agredir o guarda Ele encheu de porrada E jogou no camburão Foi o Alagoas Que na delegacia Quando era interrogado Convidou o delegado Foi pra tomar um vingão Que tá de cabeça quente Que tá de cabeça quente Não passa nada Abra a geladeira E tome uma gelada Deixa o carro na garagem Não sai a na estrada Pego só quer ter razão Mas só faz cagada Se tá de cabeça quente Se tá de cabeça quente Não passa nada Abra a geladeira E tome uma gelada Deixa o carro na garagem Não sai a na estrada Pego só quer ter razão Mas só faz cagada Opa! Eeeh! Opa! Oi! Cuidado aí, Daniel Cuidado Isso, Mario Ai, 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 ai Caiu Viu só? Não beba Rapaz, agora Levanta que tem mais duas músicas Pra você cantar Daniel Mar É só alegria São os últimos programas do ano E a gente levando alegria Pra você de casa No nosso Só no vinil na TV E ele Daniel Mar Hoje à noite eu vou sair Não quero encontrar A quenga que me deixou Sozinho naquele bar Hoje à noite eu vou sair Não quero encontrar A quenga que me deixou Sozinho naquele bar Entreguei a minha vida E o meu coração E ela me deixou E se foi Com o Ricardão Entreguei a minha vida E o meu coração E ela me deixou E se foi Com o Ricardão Cachorra Cachorra, safada, piranha Brincar-se demais Com o meu coração Aranha, viúva negra Na sua telha Não caio mais não Cachorra, safada, piranha Brincar-se demais Com o meu coração Aranha, viúva negra Na sua telha Não caio mais não Viu, safada? Hoje à noite eu vou sair Não quero encontrar A quenga que me deixou Sozinho naquele bar Hoje à noite eu vou sair Não quero encontrar A quenga que me deixou Sozinho naquele bar Entreguei a minha vida E o meu coração E ela me deixou E se foi Com o Ricardão Entreguei a minha vida E o meu coração E ela me deixou E se foi Com o Ricardão Cachorra, safada, piranha Brincar-se demais Com o meu coração Aranha, viúva negra Na sua telha Não caio mais não Cachorra, safada, piranha Brincar-se demais Com o meu coração Aranha, viúva negra Na sua telha Não caio mais não Cachorra, safada, piranha Brincar-se demais Com o meu coração Aranha, viúva negra Na sua telha Não caio mais não Cachorra, safada, piranha Brincar-se demais Com o meu coração Aranha, viúva negra Na sua telha Não caio mais não Está no ar mais um programa com índice de qualidade Amaral TV Online Viu safada? Canta mais Daniel! Vamos lá! Eu quero ver todo mundo botando o dedo na boquinha, viu? Eu vou amarrar o Lutupan, tudo com o dedo na boquinha, viu? Bota, bota, bota o dedo na boquinha Bota, bota, bota e dá uma chupadinha Bota, bota, bota a mão na cinturinha Vem dançar comigo, remexendo a boquinha Bota, bota, bota o dedo na boquinha Bota, bota, bota e dá uma chupadinha Bota, bota, bota a mão na cinturinha Vem dançar comigo, remexendo a boquinha Ela é muito gostosa, um tremendo avião Quando sai de mim, me saia, mexe com meu coração Quando ela está dançando, agita o covão Essa garota deixa todos loucos de tesão Bota, bota, bota o dedo na boquinha Bota, bota, bota e dá uma chupadinha Bota, bota, bota a mão na cinturinha Vem dançar comigo, remexendo a boquinha Bota, 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 bota o dedo na boquinha Bota, bota, bota e dá uma chupadinha Bota, bota, bota a mão na cinturinha Vem dançar comigo, remexendo a boquinha Bota, 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 bota o dedo na boquinha Bota, 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 bota e dá uma chupadinha Bota, bota, bota a mão na cinturinha Vem dançar comigo, remexendo a boquinha Bota, bota, bota o dedo na boquinha Bota, bota, bota e dá uma chupadinha Bota, bota, bota a mão na cinturinha Vem dançar comigo, remexendo a boquinha Ela é muito gostosa, tremendo o avião Quando sai de mim, me saia, mexe com meu coração Quando ela está dançando, agita o povão Essa garota deixa todos loucos de tesão Bota, bota, bota o dedo na boquinha Bota, bota, bota e dá uma chupadinha Bota, bota, bota a mão na cinturinha Vem dançar comigo, remexendo a boquinha Bota, bota, bota o dedo na boquinha Bota, bota, bota e dá uma chupadinha Bota, bota, bota a mão na cinturinha Vem dançar comigo, remexendo a boquinha Bota, bota, bota o dedo na boquinha Bota, bota, bota e dá uma chupadinha Bota, bota, bota a mão na cinturinha Vem dançar comigo, remexendo a boquinha Bota, bota, bota o dedo na boquinha Bota, bota, bota e dá uma chupadinha Bota, bota, bota a mão na cinturinha Vem dançar comigo, remexendo a boquinha Bota, 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 bota Rádio Serrana de Araruna, faz muito tempo que eu não vou pra aquele lado, né? Conheço bem o pessoal lá da região. E o Benê também da Rádio Arapuã, né? Rádio Arapuã também. Rádio Arapuã também, o Benê que sempre tá divulgou muito o Daniel Mar, até vendi CD Daniel Mar e vendeu lá em João Pessoa. Olha que maravilha, tempo bom, né? Tempo bom. Falei que nem dizia o Lilico, não volta mais, volta assim. Não que voltou, no nosso caso volta, né? No nosso caso volta, né? Manda um abraço a todos os nossos amigos radialistas aí de toda parte do Brasil, inclusive o pessoal também da Nova Bahia, aí o Hebe aí também na Paraíba, né? A banda Cachaça com Limão, a toda a galera maravilhosa aí que também tá sempre tocando a gente, tocando o Hugo Tupão Cigano. Meu, muito obrigado a todos vocês aí, a toda a galera da Paraíba aí, da Rádio Serrana de Araruna, enfim, a toda a galera maravilhosa. Também tem um amigo nosso também lá na Rádio Serrana de Araruna que tem um programaço também chamado A Hora do Chorão. A Hora do Chorão, tem sim. A Hora do Chorão. Tu lembra, Léo da Mata? A Hora do Chorão, tu sabe quem é? Nosso grande amigo Carlos Suzuki, mandar um abraço pra ele. Também o Zezinho lá da Rádio Sete de Colina, lá em Garanhuns também, que foi bom, muito bacana pra caramba. Eu estive com ele na inauguração da Praça Dominguinho lá faz uns três anos, fizeram uma praça com o nome de Dominguinho, né? Dominguinho, Zezinho. Foi uma festa linda, tinha sete sanfoneiros pra fazer a homenagem dele e tudo, foi uma festa linda. Um abraço lá o Zezinho da Rádio Sete de Colina, um abraço do Daniel Ar. Nosso carinho, nosso abraço. Daniel, meu garoto, obrigado por você ter vindo. Nós já nos últimos programas do ano, eu queria que você deixasse uma mensagem positiva pra esse final de ano, uma mensagem positiva pras pessoas que aguardam tanta chegada do próximo ano. Eu queria que você deixasse uma mensagem legal pra galera. Olha, eu desejo que o nosso país, né, o ano que vem se torne melhor, né, que o povo esteja contente com esse governo, né, com ver se esse governo passa alguma coisa boa no ano que vem, que tenha paz, felicidade, fartura, entendeu? E que Deus ilumine sempre o caminho de todos os brasileiros, porque o brasileiro tá sofrendo, mas pode chegar uma hora que isso vai acabar, vai voltar só paz, vai na paz, só paz só. Com certeza, com certeza. Tenho votos, também faço votos que isso aconteça a partir do ano que vem, porque esse ano foi meio difícil pra todos nós. Esse ano a bruxa tava solta. Tava solta demais, entendeu? Você viu só, esse ano a bruxa tava solta. O que a gente perdeu de artista esse ano não tava de vir. Nossa, mãe, foi demais. A gente perdeu aí, esse ano, a gente perdeu no começo do ano o Marciano, da dupla João Maneiro e Marciano. A gente perdeu no mês de abril o grande cantor carrapeto, o grande Jota Quino. Quem é que não lembra do grande Jota Quino que fez muito sucesso? Perdemos o Jota Quino. Perdemos o Gugu. Não, Genival Santos já tem uns três anos. Exatamente. Tem uns três anos. Querido Genival Santos, que era muito meu amigo. Perdemos o Gugu. Perdemos o Rapadura do Comando Maluco. Gente, muita gente boa foi embora esse ano. Foi, foi um ano assim, meio, assim, tenebroso, né? E muita tristeza, né? A concorrência no céu tá uma loucura, né, vovô? O Gerro Adriano foi um ano retrasado também. Foi um ano retrasado. Saudoso, Gerro Adriano. E daqui da Amaral também foram duas apresentadoras. Foi a Tânia Cabral, que eu me lembro. E a outra que imitava quem? Que imitava a Chiquinha. É verdade, é verdade, é verdade. Eu não me recordo agora o nome dela. Você viu tanto de gente boa que foi embora. Vamos pedir a Deus que... Um ano de mais paz, fartura e paz, né? Alegria. Nossa, que o povo tenha bastante fartura, entendeu? É verdade. Porque tá muito difícil, entendeu? Verdade. E eu quero também mandar um abraço, muito especial, pra minha amiga Maria Luciana, que é lá de Araras, né? E também a Cristina Batista também. São gente muito bacana. Inclusive, isso também divulga muito lá pra... Em Araras também. Nosso abraço, nosso abraço. Quem quiser acessar o Daniel Mar, no Facebook, pode acessar o Daniel Mar ali. E também no YouTube, tem muitos vídeos do Daniel Mar. Tem a vida toda do Daniel Mar. E quem quiser falar comigo, é só ligar. 946-639-449. Ou se não, o telefone normal é 3935-2038. Então, gente, um grande abraço pra vocês todos. Muita felicidade. E que esse ano a gente vai entrar tudo de pé, direito, né? Que vai dar tudo certo. Com certeza, com certeza, com certeza. Daniel, obrigado, meu garoto. Sucesso pra você cada vez mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, Brasil. Tchau, meus fãs do Brasil. Tchau. Vamos aplaudir, Daniel Mar. Se bebê não dirija. É isso aí, se bebê não dirija. Bom demais o nosso programa. O nosso programa tá assim, gente. O nosso programa feito de muita gente boa, de muita alegria, muita diversão. E eu vou trazer mais um grande ídolo pra cantar pra gente. A gente fez aqui esse mini especial com o Daniel Mar, porque o Daniel Mar, a galera gosta. Gosta e gosta de paixão, porque canta e canta bonito, viu? Eu mesmo, eu modéstia à parte, eu tenho dois discos do Daniel Mar em casa que já tá furado. Já tá furado, de tanto tocar. Tanto é que eu peguei e já passei as músicas pro pendrive pra poder não ter problema de perder as faixas, porque os discos realmente são muito bons. A culpa foi sua, né? Que o disco tava furado no meio. Pois é. Então agora ele tá com dois buracos, um no meio e outro na lateral do CD. De tanto que já tocou. Ô, coisa boa. Gente, vocês me perdoem aí um pouquinho algumas falhas na voz, porque o Hugo Tupan tá meio gripado, né? Tô aqui meio... Ainda, né? Mas a gente vai melhorar e vamos seguir o nosso programa aqui, né? A gente não pode faltar. Não é uma gripezinha qualquer que vai jogar a gente na cama, né? A gente tem que tá pra cima o tempo todo e levando alegria pro pessoal de casa o tempo todo. Eu vou trazer mais uma fera. Ele que é lá do estado do Pernambuco. Ô, lugar maravilhoso. Terra que eu amo, minha terra amada. Terra da família da minha mãe. Terra que eu amo de paixão. É o grande estado de Pernambuco. Terra dos meus antepassados. Terra dos menestréis. Dos grandes poetas. Terra do mestre Capiba e de Nelson Ferreira. Terra do grande rei Reginaldo Rossi. Trago mais uma fera pra cantar. Ele que é da Zona da Mata, vem pra cá. Léo da Mata! Ah, pode aplaudir! E aí, meu irmão, como é que você tá, Léo? Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. E você, rapaz? Rapaz, agora melhor com a sua presença. É um prazer recebê-lo no nosso programa mais uma vez. É um prazer todo meu, viu? Sempre uma alegria quando você vem aqui. Obrigado, obrigado. Rapaz, além de você ser meu grande ídolo, eu ser seu fã, não tanto como compositor, como cantor, eu sou seu fã, admiro seu trabalho. Desde a época que era Léo Silva ainda, né? Aí mudou, Léo da Mata ficou mais, o nome ficou mais comercial, mais bacana, mais chamativo. Mais índio, né? É, é verdade, é verdade, tem tudo a ver. Tudo a ver, né? Grande Léo da Mata. Léo, o que você preparou pra gente hoje? Música nova, música antiga? Música nova, música nova, saiu agora. Disco novo. Então tá saindo do forno agora. Eu não sei se é disco não, né, Hugo? Porque agora não tem mais CD, vamos trabalhar como? Não, é verdade. Não, mas o disco promocional, eu acho que o artista não pode deixar de fazer. Isso é verdade. Porque o disco promocional é onde você chega, você encontra um radialista, você encontra um amigo que é do meio comercial, e ele vai lá e ele te dá uma força. O disco promocional você nunca pode deixar de fazer. Você tem que ter sempre ele e colocar também as músicas nas plataformas digitais, né? É verdade, é. Mas o CDzinho, a matériazinha você tem que fazer. Precisa, precisa. Tem que fazer, precisa. Vamos cantar bonito? Vamos lá. Vamos lá, Léo da Mata no nosso Só no Vinil na TV, sucesso! Se a mulher não quer fazer minha comida Se a mulher não quer fazer o meu café Se a mulher não quer saber de compromisso Pra quê? Pra quê que eu preciso de mulher? Se a mulher não quer fazer minha comida Se a mulher não quer fazer o meu café Se a mulher não quer saber de compromisso Pra quê? Pra quê que eu preciso de mulher? Não vou ter caris que tá na minha cabeça Casamento que me esqueça Compromisso sai pra lá Pra ver em creca é melhor ficar sozinho Mulher pra mim dá carinho Mulher pra mim dá carinho Isso não vai me faltar Tá bem em creca é melhor ficar sozinho Mulher pra mim dá carinho Isso não vai me faltar Se a mulher não quer fazer minha comida Se a mulher não quer fazer o meu café Se a mulher não quer saber de compromisso Pra quê? Pra quê que eu preciso de mulher? Se a mulher não quer saber de compromisso Pra quê? Pra quê que eu preciso de mulher? Não vou ficar esquentando a minha cabeça Casamento que me esqueça Compromisso sai pra lá Pra ver em creca é melhor ficar sozinho Mulher pra mim dá carinho Isso não vai me faltar Pra ver em creca é melhor ficar sozinho Mulher pra mim dá carinho Isso não vai me faltar Se a mulher não quer fazer minha comida Se a mulher não quer fazer o meu café Se a mulher não quer saber de compromisso Pra quê? Pra quê que eu preciso de mulher? Se a mulher não quer fazer minha comida Se a mulher não quer fazer o meu café Se a mulher não quer saber de compromisso Pra quê? Pra quê que eu preciso de mulher? Se a mulher não quer saber de compromisso Pra quê? Pra quê que eu preciso de mulher? Se a mulher não quer saber de nada Se a mulher não quer saber de família Se a mulher não quer saber de ninguém Canta mais uma, vamos lá, vamos sacudir já começando o clima do São João Alô Lindo Marlins, essa é pra vocês, Mega Brega Brasil É nosso abraço Meu amor, estou chegando, coloque o vinho no gelo Aquele bebido a vermelho, que em seu corpo fica lindo Enche o freezer de cerveja, se prepare com firmeza, que eu estou te nindo A saudade é demais, eu já não aguento mais, que vontade de viver Quatro semanas atrasado, tô na seca apaixonado por você Hoje o bicho vai pegar, e a gente vai se amar até o amanhecer Hoje a chapa vai esquentar, e a gente vai se amar até o sol nascer A cama hoje pega fogo, com a chama do nosso amor Vou deixar você molinha, perna bamba, suazinha numa surra de amor A cama hoje pega fogo, com a chama do nosso amor Vou deixar você cansada, saciada, desvaiada numa surra de amor Meu amor, estou chegando, coloque o vinho no gelo Aquele bebido a vermelho, que em seu corpo fica lindo Enche o freezer de cerveja, se prepare com firmeza, que eu estou te nindo A saudade é demais, eu já não aguento mais, que vontade de viver Quatro semanas atrasado, tô na seca apaixonado por você Hoje o bicho vai pegar, e a gente vai se amar até o amanhecer Hoje a chapa vai esquentar, e a gente vai se amar até o sol nascer A cama hoje pega fogo, com a chama do nosso amor Vou deixar você molinha, perna bamba, suazinha numa surra de amor A cama hoje pega fogo, com a chama do nosso amor Vou deixar você cansada, saciada, desvaiada numa surra de amor Vou deixar você cansada, saciada, desvaiada numa surra de amor Vou deixar você cansada, saciada, desvaiada numa surra de amor Vou deixar você cansada, saciada, desmaiada Com uma surra de amor Ei, Elda Mata, canta mais uma! É só alegria na sua televisão, é só no Vinil na TV! É Amaral TV, é alegria total pra você! O que é que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Nessa terra seca, sem chover O que é que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Nessa terra seca O que é que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Nessa terra seca, sem chover O que é que eu tô fazendo aqui, meu Deus? O que é que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Meu gado de raça virou carcaça Na beira da estrada O que é que eu tô fazendo aqui, meu Deus? O que é que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Nessa terra seca Música Então, o que é que eu tô fazendo aqui, meu Deus? O que é que eu tô fazendo aqui, meu Deus? O que é que eu tô fazendo aqui, meu Deus? N deixa lá seca, sem chover Acabou não. Acabou não, acabou não. Eu vou falar com o Léo da Mata, mas não tinha acabado não, produção. Rapaz, o que foi que deu, produção? Você se distraiu aí, produção? Produção, então o Léo da Mata vai cantar de novo. Estão tesourando o Léo da Mata, viu? E foi vovô Amaral. Foi ele? A culpa é dele. A culpa é dele. A culpa é dele, a culpa é dele. Então, ó vovô, então solta a música de novo que o Léo da Mata vai cantar. Léo da Mata no nosso só, no vinil, na TV. Sucesso! O que é que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Nessa terra seca, sem chover. O que é que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Nessa terra seca. O que é que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Nessa terra seca, sem chover. O que é que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Nessa terra seca. Sou igual juazeiro e a veloz. Que resisto o sol e o calor. Penso até que Deus esqueceu de nós. O que é que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Nessa terra seca, sem chover. O que é que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Nessa terra seca. O que é que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Nessa terra seca, sem chover. O que é que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Nessa terra seca. O que é que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Nessa terra seca sem chover O que é que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Nessa terra seca O rio secou, terra e turricou Ai que sofrimento O que tem de sobra é só e calor Eu já não aguento Sem ninguém por perto virou deserto o meu sertão O que tem de verde é a esperança em meu coração Sem ninguém por perto virou deserto o meu sertão O que tem de verde é a esperança em meu coração O que é que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Nessa terra seca sem chover O que é que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Nessa terra seca O que é que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Nessa terra seca O que é que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Nessa terra seca Léo da Mata Léo da Mata, agora sim! Ô Léo, mas você sabia que essa parada foi uma boa? Foi uma jogada de marketing, sabe por quê? Que só assim você mostrou a mesma música duas vezes O pessoal de casa pegar É verdade, agora Quem não aprendeu porque não quis aprender, né? Quem tocou duas vezes Duas vezes Agora a galera aprendeu que aprendeu bacana Gente, Léo da Mata, meu irmão Esse cara que eu admiro demais É sempre uma alegria muito grande Receber essa fera aqui no nosso programa Que ele nos traz muita alegria Muita alegria mesmo Sem contar que é um grande cantor E um grande compositor Que eu, modéstia à parte Sou fã e admiro demais Léo, telefone de contato Pra quem quiser levar o show É 7313446 97313446 11 São Paulo Se aparecer alguém interessado A nosso show, né? Pode ligar no seu telefone Ou então nesse que eu acabei de falar Quer levar, Léo da Mata? Liga pra mim Telefone 11 São Paulo 987294063 987294063 Você liga pra mim E leva Léo da Mata Pra fazer essa festa aí na sua cidade E fazer muita alegria Pra todos vocês aí De qualquer parte do Brasil Léo da Mata Qual que é a mensagem Que você deixa pro povo de casa Pra esse final de ano Pra que o ano seja Pra que ele venha assim De portas abertas Pra esse 2020 que se inicia Qual que é a sua mensagem? A minha mensagem É que seja um ano Bem melhor do que esse Esse aqui não vou marcar No meu calendário não, viu? Verdade Foi muito complicado Foi muito complicado pra nós Pra todo mundo Pra o rico E pior ainda, né? Porque É muito sofrimento E sem expectativa Os direitos que a gente tinha Estamos perdendo Então o ano que vem Com certeza Nós vamos ver um mundo mais diferente É isso que eu espero E peço a Deus Nossa Senhora Aparecida Que dê pelo menos saúde Ao nosso povo brasileiro E muita esperança Porque a esperança É a última que morre O danado é que o nome da minha sogra É esperança Esperança Ô misericórdia Jesus amado Tá que nem a mulher que chegou, né? A mulher chegou e falou pro marido assim Falou Ô meu marido Você ama a minha mãe? Você ama a minha mãe? Aí o marido chegou e respondeu pra ela Mas claro que eu amo Eu queria até fazer dela uma estátua Mas só que ela não quer engolir o cimento Essa foi boa É boa, né Léo? Então galerinha Quem quiser levar essa figura aqui Pra fazer essa festa maravilhosa Telefone 11, São Paulo 987 29 4063 Fala comigo Tu põe Leva Léo da Mata Pra qualquer parte do Brasil Rapaz, o pior é que eu tô meio gripado E eu começo a rir Da vontade de tossir Rapaz, é ruim Rapaz Ô gripe é um negócio ruim Léo, obrigado meu irmão Sucesso cada vez mais Então feliz ano novo pra você Boas festas Pra nós todos Muita felicidade Saúde e paz a todos Vamos aplaudir Léo da Mata Obrigado, obrigado Essa fera no nosso programa Essa fera que o Brasil admira Que canta Que nos leva sempre a alegria Ô grande Léo da Mata Deixa eu mandar um abraço aqui especial Ao meu grande amigo Carlos Júnior Que tá acompanhando o programa Lá em Olinda, Pernambuco Alô, Carlos Júnior Abração pra você Que esteve com a gente aqui Várias vezes no nosso programa É um cantor que eu admiro Grande amigo Me mandar um abraço aqui Ao grande cantor Amigo Rei do brega de Recife Grande Cláudio Alexandre Meu amigo Uma das maiores Um dos maiores colecionadores Um dos maiores colecionadores De discos De vinil Que eu já vi, né O cara é fora de série Se brincar Ele tem mais vinil do que eu Também tenho muito Que eu gosto de colecionar Mas ele Ele tem muito mais, né Muito mais E sem contar que tem uma loja No centro do Recife Que é um lugar Olha, espetacular É um lugar pra você Meditar Pra quem gosta de boa música É só ir lá Na loja do nosso querido amigo Cláudio Alexandre Lá em Recife Que você vai sair de lá Feliz demais, viu Porque lá é um lugar É um lugar de meditação Eu costumo dizer Que música faz bem Pra mente Pra alma E pro coração Ó, até rimou Bom demais E vamos seguindo O nosso programa Que tá bom demais Com muita gente boa Pra cantar ainda No nosso programa Eu vou trazer mais uma fera Pra nossa alegria Nesse programa maravilhoso Vem ele Que é meu amigo Meu parceiro Um cara que eu tive o prazer De fazer Já muitas músicas com ele E muito mais ainda A gente vai fazer Agora no ano de 2020 E sem contar Que pra esse ano Que se inicia Ele tá com um disco novo Que tá um espetáculo Tá maravilhoso Eu só tenho que dar Os parabéns pra ele E a gente vai ouvir Ele cantando bonito pra gente Só que agora Ele vai começar o programa Cantando primeiro O grande sucesso Depois ele volta Cantando uma música nova Vem pra cá Meu amigo Cantor Alagoas Vem pra cá Pode aplaudir Como é que tá você Meu garoto Tudo bem? Tudo ótimo Graças a Deus Agora bem melhor Bem melhor Ô rapaz Eu que digo isso Você sabe que pra mim Também é uma alegria Muito grande Quando você tá no nosso programa Que vem aqui pra poder A gente se divertir Fazer bagunça Fazer farra no bom sentido Pra levar alegria Pro povo de casa Eu sou pequenininho Mas ao seu lado Quero não Me sinto grande também Ô rapaz Ô rapaz Você Eu vou dizer bem a verdade Pra você O que Deus não deu no tamanho Deu no gogó Que nem o grande Nelson Ed Que era o pequeno grande talento O pequeno grande talento Era o grande Nelson Ed Porque a gente via Nelson Ed cantando Aí você via aquele vozeirão Pra quem não conhecia ele Pessoalmente via aquele vozeirão Quando eu estiver chorando Então Mas tudo passa Tudo E quando ia ver Um carinha desse tamanho O que Deus não deu no tamanho Deu na voz Foi o que Deus deu pra esse aqui Deu no Não deu no tamanho Mas deu na inteligência E deu no gogó Obrigado Vamos cantar bonito Vamos cantar sim Vamos lá Cantora Lagoas No nosso só no vinil na TV Sucesso E essa é pra gente recordar É a Luciana Uma das músicas mais tocadas Do ano de 2018 2019 E de 2010 pra cá Um grande sucesso Que é o que fazer com a pessoa amada Que a gente tem que ter um novo Que a gente tá no fim Que a gente tá no fim entrega ela Se declarando a uma paixão honrada Que esse alguém não corresponde a ela Deixando gera uma depressão Dentro do peito que o coração sente Qualquer trajeto que destina e segue Qual que não vai se sentindo doente Eu nem queria falar o nome dela Mas me abrigo que o desejo é forte Quero morrer mais de amor Por ela fé e esperança Quem me traz a sorte Luciana As minhas lágrimas de puro amor É por você que estão caindo tanto Que meu necinho Que meu necinho porém já molhou Luciana Se com mil anos você veio molhado É que ainda estou apaixonado E que esta fonte de amor não cegou Luciana As minhas lágrimas de puro amor É por você que estão caindo tanto Que meu necinho porém já molhou Luciana Se com mil anos você veio molhado É que ainda estou apaixonado E que esta fonte de amor não cegou E que esta fonte de amor não cegou Eu nem queria falar o nome dela Eu nem queria falar o nome dela Mas me abrigo que o desejo é forte Quero morrer mais de amor Por ela fé e esperança Por ela fé e esperança É quem me traz a sorte Luciana As minhas lágrimas de puro amor É por você que estão caindo tanto Que meu necinho porém já molhado Que meu necinho porém já molhou Luciana Se com mil anos você veio molhado É que ainda estou apaixonado E que esta fonte de amor E que esta fonte de amor não cegou Luciana As minhas lágrimas de puro amor É por você que estão caindo tanto Que meu necinho porém já molhado Que meu necinho porém já molhado Luciana Se com mil anos você veio molhado É que ainda estou apaixonado E que esta fonte de amor não cegou É ele, é o cantor Alagoas Levando a alegria pra você de casa É sucesso? É só no Minil na TV Coisa boa, coisa boa, coisa boa demais Canta mais Alagoas E essa é música nova Lançamento no nosso programa Você deixou alguém a lhe esperar Você deixou mais um na solidão Você deixou alguém a lhe esperar Você deixou mais um na solidão Quem me dera meu bem se eu pudesse outra vez te abraçar E afastar para sempre a tristeza do meu coração Esqueça que já fiz você chorar Esqueça tudo e volte para mim Eu estarei sempre a esperar Eu estarei sempre a esperar Que o dia essa tristeza tenha fim Tudo de bom? Eu gostei! Eu gostei! Esqueça que já fiz você chorar Esqueça tudo e volte para mim Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim 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 Alagoas, no nosso só, no vinil, na TV Ô coisa boa, Alagoas Eu tenho que te dar os parabéns por esse disco novo Que tá muito bonito Tá muito bem trabalhado, muito bem produzido Dá os parabéns ao nosso querido amigo Van Lá do estúdio Van Que fez esse arranjo espetacular Que fez muito bonito Tenho que dar os parabéns pra vocês E olha, muito obrigado mesmo E o telefone de contato pra quem quiser levar o cantor Alagoas Liga ele, tá ligado, tá ligado Eu agradeço muito a Deus Porque a minha gravadora conseguiu Essa autorização De eu regravar essa música Do nosso querido rei Roberto Carlos Deus que abençoe o Roberto Carlos O compositor da música Um beijão na sua alma, Roberto Nosso grande amigo Edson Ribeiro, né? Com certeza, exatamente O Edson Ribeiro, nosso abraço Grande Edson Ribeiro lá do Rio de Janeiro E a toda a galera maravilhosa que faz parte lá Que fez parte da gravadora CBS Nosso amigo Nosso amigo Pilombeta Que foi compositor do Jair Adriani E de muitos outros grandes artistas Que é parceiro também do Edson Ribeiro Do Hélio Justos E todos os amigos também do Getúlio Cortes E a toda essa turma maravilhosa aí do Rio de Janeiro Meu amigo Léo Soares Também que era diretor artístico da gravadora CBS Nessa época que o Roberto gravou O Ritmo de Aventura E a gente tem que agradecer ao Roberto E ao pessoal maravilhoso Por ter liberado essa música Pro nosso querido amigo Alagoas Continuar destacando e mostrando esse sucesso maravilhoso Porque esse garoto tem talento Eu digo garoto porque No modo de amizade e de carinho Porque o Alagoas Pra mim ele continua sendo um garoto E eu tenho carinho, amizade e respeito Por esse grande talento E merece toda a nossa atenção Então portanto Amigos do meio Quando o Alagoas pedir autorização Pra regravar qualquer tipo de música Vocês podem liberar Porque você pode ter certeza Que vai ser novamente sucesso E vai trazer alegria pra ele E pra você que também Compositor Tá bom meu amigo? Valeu É isso aí, obrigado A música está brilhando aí Graças a Deus Estou feliz como nunca E só tenho que agradecer a Deus E eu posso mandar um recadinho Pra os internautas Que estão todos Fica à vontade E aproveita e já fale também Já manda também a sua mensagem De final de ano Pra esse povo maravilhoso Exatamente Gente, eu quero falar o seguinte Quando trata-se de festa Final de ano Natal Final de ano Ano novo O pessoal só pensa em beber Beber Eu peço pelo amor de Deus Se alguém beber É claro que todo mundo vai beber Mas beba conscientemente Socialmente Beba consciente Porque, já pensou? A pessoa cai na festa Perde a noção Quando pensa que não vem a notícia Pra família Fulano sofreu um acidente Ou então Chegou a falecer É verdade Isso é triste, gente Não espere uma lágrima Espere a luz divina Um sorriso Traga um sorriso pra família E não tristeza Beba, mas vá devagar Beba conscientemente Não peça noção Porque O que nós pedimos a Deus Pra o mundo inteiro Que é dele É saúde e felicidade Não pra um Pra todos Pra toda a humanidade É isso aí, muito bem Pode aplaudir Nossa amiga Alagoas Bom demais Alagoas Telefone de contato Pra quem quiser levar o show É 5611 4714 954417317 O seu também Quer levar? Liga pra mim 1198729 4063 Fala comigo E leva Alagoas Pra fazer bonito Na sua festa O vovô Amaral que dá Todo o apoio pra nós E tem o do empresário 5611 4714 Não, aliás Do empresário É 5666 2024 Tá certo Alagoas Obrigado Feliz ano novo pra você Obrigado Sucesso cada vez mais E agora vem pra cá Vem pra cá Meu amigo Léo da Mata Vem pra cá Vem aqui com a gente Fica aqui também Alagoas Fica aqui agora Que eu vou encerrar o programa Junto com vocês Vem pra cá Léo da Mata ele é chique Ele trocou até o visual Pra poder voltar pra cá Pra gente E aqui eu quero agradecer O nosso programa Agradecer ao vovô Amaral Que tem aturado nós Esse ano todinho Mas ainda tem o último Programa do ano Né vovô? Dia 19 a gente ainda Grava mais um programa Mas eu quero desde já Agradecer a todos vocês Já desejar um feliz ano novo E a todo esse povo maravilhoso Que tá sempre junto com a gente O meu muito obrigado Que tá sempre assistindo O nosso programa Agradecer aqui Meu amigo Léo da Mata Agradecer meu amigo Alagoas Meu amigo Daniel Mar Que teve com a gente Que fez esse super especial E agradecer a todos vocês De casa que nos deram Essa grande audiência E é como eu sempre digo Obrigado Deus Obrigado por mais um dia de vida Obrigado por meu amigo Obrigado por meu irmão Obrigado Senhor Por mais uma vez Me permitir de ver A luz do sol Senhor abençoai Cada convidado Que esteve neste programa Nessa noite E quero pedir também Senhor Para livrar do mal A equipe total De todas as emissoras Beijo no coração de todos E até a semana que vem E eu canto pra vocês Tchau gente Vou buscar você essa noite O frio tá de açoite Não dá mais pra aguentar Quero ter você nesse inverno Princesa eu quero essa noite Te amar A solidão está me matando Não estou aguentando Vou enlouquecer Esta casa está tão vazia E já faz alguns dias Que eu não vejo você Quero você pro meu viver Ainda esse ano vou morar com você Quero você pro meu viver Outra noite tão fria Vou estar com você A solidão está me matando Não estou aguentando Não estou aguentando Vou enlouquecer Esta casa está tão vazia E já faz alguns dias Que eu não vejo você Quero você pro meu viver Ainda esse ano vou morar com você Quero você pro meu viver Outra noite tão fria Vou estar com você Quero você pro meu viver 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 É você Tchau gente, até semana que vem com mais um só no Vinil na TV